Não me esqueça de lançar Porque o meu coração não pode suportar A noite com paixão que tu tem estado ali Música Não esqueça do meu coração Não esqueça do meu coração Não esqueça do meu coração Que eu gostei do meu coração A noite com a noite com a noite O que está aí, o que está aí?